Estamos iniciando a videoaula 54, exercício 46, polia com canal V, Solid Edge 2023. Aqui estão as medidas da polia, uma polia de um canal só. E aqui o nosso conjunto final, onde será montada a polia. Nosso projeto, suporte com polia. Vamos aqui em File, New Part, Novo Modelo, Continue If Order, Desabilite os eixos da base, Habilite os planos, Create Sketch, vou selecionar esse plano, XZ. Vou fazer uma linha deste ponto como referência, selecione essa linha e selecione linha de construção. E selecione na tela. Transformei em uma linha de construção. Vou fazer aqui um canal V. Alinhamento vertical horizontal deste centro com este. Essa medida é 3 milímetros. Vamos dar um ângulo aqui, em cota angular. Novamente, tomem cuidado para não pegar o midpoint. 19.5, vou fazer um canal com 39 graus. Novamente, eu peguei errado. Ângulo. Selecione a linha e selecione... Vamos voltar aqui, eu cortei. Novamente, vamos pegar aqui, então. 39. Vou fazer uma linha para cá e vou descer aqui. Selecione vertical horizontal, alinhar. Vou fazer outra linha aqui. Vamos cortar aqui no trim. Vamos cortar aqui no trim. Alinhamento vertical horizontal deste ponto com este. Alinhamos, ok? Eu vou fechar aqui o esboço aqui. Trim. Aqui eu esqueci de ativar... Ration Chips. Já está ativado agora. Esta medida daqui até o centro é 8. Também 8. Esta profundidade deste canal até aqui, vamos colocar 10. Eu vou dar uma medida de diâmetro. Daqui a aqui. 70. Agora sim, ativou. Ele fica tudo em negrito. Aqui está o nosso perfil. Fechar. Fechar. Revolve. Selecione o perfil. Aceitar. Ele pede aqui, ó. Eixo de revolução. Selecione aqui. Finish. Vou desabilitar os planos e também o esboço. Vamos aqui em rule. Rule. Options. Milímetros. Já está em furo simples. Eu vou ativar os chanfros. Eu vou deixar 06. True Alt. E dê ok. Selecione a face. E vamos pegar aqui o concentro. Apareceu um ponto central. Selecione. Finish. É só selecionar. Vamos girar aqui. Finish. Botão direito. Edit Profile. Options. Aqui eu esqueci de mudar. Eu vi que estava pequeno. É 15 milímetros. Ok. Finish. Vamos aqui. Em chanfro. Eu vou colocar ponto 5. Vamos chanfrar aqui. Aceitar. Finish. Eu vou deixar assim. E aqui está a nossa polia. Canal V. Um canal só. Selecione em view. E selecione aqui uma aparência para o seu modelo. Amarelo, por exemplo. Finish. E assim terminamos mais um modelo do nosso projeto. A polia com rasgo V. Mais uma vez eu queria agradecer a todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou desta videoaula. Deixe seu like para me ajudar e ajudar outras pessoas. Mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. De todos os lugares do Brasil. E também de todos os países. Até a nossa próxima videoaula. Na continuação. Na sequência do projeto. Suporte com polia. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula.